Achei aqui uma loja Charlie, é a loja, quem gosta de futebol, quem conhece, sabe que é a loja, a maior fabricante de futebol, de camisas de futebol do México. E lá dentro eu já estou vendo algumas camisas. Ela vai entreter os vendedores, porque eu não sei se os vendedores deixam filmar aqui, né? Bom, aqui o que a gente tem? Vou botar as camisas ali, estou só esperando eles, um pouquinho olhando a gente, tudo. E aí o que que, está gostando aí? Aí a gente tem aqui, os lagula, está em rebaixa, vamos ver quanto é que está depois. Olha que legal esse Necaxa, Arjuntamento Constitucional do Município, promoção 359. Essa aqui até dá para levar, 100 reais, está dando para levar, está barato. Dura que é grande demais, né? Extra GG, dura. Tijuana Star Wars, Tijuana Star Wars, muito legal, 749, essa aqui está 200, 200 reais. Essa aqui, quem conhece o programa, quem acompanha, sabe, que eu já mostrei. Mais um Tijuana aqui, outro Tijuana ali, Pachuca. Pachuca. Legal, tá? Vamos ver o preço aqui. Seiscentos, seiscentos, seiscentos dá quase, dá quase, é, duzentos reais. Perdura. Ah, Monaco, temporada passada, né? Laguna, é, aqui dá para, aqui dá para adquirir algumas coisas. Santos Laguna. Ah, não. Aqui é, bem legal. Seiscentos, nova coleção. Coca-Cola, Futebol Clube, camisa da Coca-Cola. Muito, muito, muito legal, adorei. Bom, gente, aqui não tem jeito, aqui é uma arara só, mas dá para a gente comprar, né? Bom, e agora eu vou comprar. A Osimar ali já está brava, já está brava? Porque eu estou filmando. O que é isso? O que é isso?